Bom dia, boa tarde ou boa noite, claro, depende do momento que você está nos dando a honra de assistir esse vídeo. Estamos nesse nosso plantão de notícia para trazer e analisar uma fala do ministro Alexandre de Moraes que a gente considera de muitíssima importância. Em uma entrevista à revista Piauí, o ministro Alexandre de Moraes explicou como vai ser o processo do julgamento dos terroristas bolsonaristas que depredaram a sede dos três poderes. Essa informação é importante porque nós temos aí muitos ataques ao ministro Alexandre de Moraes dizendo que ele trata todos os que participaram do ato como iguais, ou seja, é como se ele tivesse um único processo para todos os participantes. Será que é isso mesmo? Antes de ouvirmos do próprio ministro do STF, eu gostaria de pedir a você se inscreva em nosso canal, deixe seu gostei, comente e passe adiante. No voto há a citação da defesa prévia de cada um, ou seja, eu tive o trabalho de analisar a defesa prévia de cada um, colocar qual a defesa que eles colocaram e analisando as condutas. Quem estava no Congresso, quem entrou no Supremo, quem entrou no Executivo. Então, essa é a descrição da conduta. Isso foi analisado. Não há o que descrever mais. Bem, pessoal, aí fica claro que o ministro Alexandre de Moraes utilizou os argumentos da própria defesa para individualizar o processo contra cada um dos golpistas que bateram de frente contra a nossa democracia. Vamos ouvi-lo um pouco mais para melhor entendermos. O que a defesa tem que colocar, e aí, a partir de agora, devido ao processo legal, a defesa vai dizer não estava lá, ou estava lá e nada fiz. O estar lá já é crime, mas se comprovar que nada fez pelas imagens, alguns crimes caem, então aí cada tipo penal vai ser analisado. Agora, da mesma forma que a Procuradoria descreveu as condutas na denúncia, o Supremo também analisou cada conduta dentro desses crimes de conduta múltipla e recebeu, até agora, 92% das denúncias. Está aí, pessoal. Ele explica detalhadamente como é que vai proceder. Ele já deixa bem claro. O fato de estar lá em um ato golpista já é crime, mas cada um vai ter a sua pena individualizada. Gostou dessa informação? Essa informação é importante, inclusive, para os familiares dos bolsonaristas que estão presos, está certo? Para eles terem a certeza de que a lei vai ser cumprida. Gostou? Se torne membro. Compartilhe e dê seu like. Obrigado, gente!